Consaguem ao Senhor tudo o que você faz, e os seus sonhos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3 Fala galera, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que a gente costuma gravar aqui Tudo bem! Já que tá no final do ano, né? A gente tem que gravar um vídeo sobre... Não é sobre retrospectiva, fugiu a palavra aqui A gente vai falar sobre sonhos E aí, o que eu quero que vocês façam nesse momento? Você pegue um cadete, um cadete, um lápis, qualquer coisa que tenha pra escrever E que você separe 12 linhas aí pra sua casa, tá certo? Que essas 12 linhas vão ser muito importantes Essas 12 linhas vão representar cada mês do próximo ano, né? Que tá vindo agora, né? Porque não tem como ser o ano que tá vindo agora Vocês entenderam? Antes de eu começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E aí, gente, separem essas 12 linhas Que vocês vão saber pra que vai servir depois da vinheta Comecei hoje o vídeo de uma forma diferente Que foi recitando um versículo, né? Que fala sobre sonhos Porque sempre que a gente chega nessa época de fim de ano, né? As pessoas ficam falando o que elas vão desejar pro próximo ano Em cada uma dessas linhas, vocês vão botar um sonho de vocês Eu tô vendo, hein? Se você não tiver com a caneta e o papel aí Deus também tá vendo Eu vou falar os 12 sonhos que eu quero que aconteça pra God House Eu creio que esse sonho também as outras pessoas querem Que é uma coisa que nós queremos juntos, né? Que a gente almeja desde que a gente inventou A God House é uma coisa que a gente quer muito que aconteça E não deu certo esse ano E aí, próximo ano, eu creio que tudo vai dar certo Em nome de Jesus Amém E aí, o que vai acontecer, gente? Eu vou falar cada uma das 12 coisas Que a gente quer que se realize Esse ano de agora E vai dar certo em nome de Jesus A primeira coisa Que desde que iniciou o canal Eu acho, eu tenho certeza E a gente queria ter mais de 10 mil inscritos, né? Na verdade, qualquer conquista a gente já comemora com um inscrito Quem dirá com 10 mil Segunda coisa Que a gente fala muito sobre isso O sonho no começo era ter uma mansão A gente ainda tem esse sonho Mas assim, o que vier tá bom Então a gente, pra não extrapolar também, né? Eu botei aqui uma casa de gravação Que a gente quer ter um espaço pra gravar Porque é muito ruim gravar num canto pequeno Porque a nossa casa é muito pequena Então, a gente precisa de um canto maior pra gravar E seria ideal uma casa, né? Terceira coisa Uma festa comemorando os dois anos da Gold House Esse ano a gente tinha... Eu tava com vontade de fazer a festa Mas aí acabou não dando certo por conta do dinheiro Mas esse ano, se Deus quiser, vai ter a festinha de dois anos da Gold House A quarta coisa Produzir uma série Se vocês seguem a gente lá no Instagram Vocês sempre veem ou postam alguma coisa sobre alguma série E aí, eu sempre já iniciei vários textos E nunca concluí Mas agora eu tô fazendo outro texto Com outra história diferente E que tá... o negócio tá andando Graças a Deus E a partir de janeiro Se Deus quiser, vai começar a gravação Essa tá mais possível de acontecer Que é produzir a nossa primeira série Quinta coisa Viajar de avião Na verdade, essa... Eu acho que quase todo mundo vai ter medo um pouquinho, né? Mas é uma coisa que a gente quer, né? Viajar de avião Conhecer outros lugares E pra conhecer outros lugares você precisa... Se for fora do país, tem que ir de avião pra chegar mais rápido Sexta coisa A gente ter pra oferecer Acho que desde os primeiros vídeos, né? Quando a gente já pensava assim na fama, né? Quando o nosso vídeo viralizou A gente já pensava em ajudar as pessoas, né? O que a gente quer também Não é só ter... Construir pra nós mesmos Mas construir algo pras outras pessoas que precisam Sétima coisa Aprender outro idioma, né? A maioria, né? Que até hoje eu saiba Tenho o desejo de conhecer outro país E pra ir pra outro país Você tem que pelo menos aprender o idioma certo Que é o que? O inglês, né? Que é o mais falado em todos os países Oitavo Gravar uns vídeos aleatórios doidos Tipo o que? O lá de paraquedas Gravar essas coisas doidas que a gente tem muita vontade de fazer Nona coisa Produzir o primeiro reality cristão Antes de começar com a Godhouse A ideia da Godhouse A gente fazia um reality No Instagram Né? E aí faz tempo que a gente tá tentando Trazer um reality pra cá Uma coisa aqui Pra interagir com os nossos seguidores E os nossos inscritos Só que Nada assim A gente até agora conseguiu pensar Depois da série, claro Eu quero ter uma ideia Pra produzir um reality cristão Se você tiver uma ideia também Pode botar aí nos comentários Pra gente compartilhar Da mesma ideia Décima coisa Visitar lugares fora do país Pra vocês entrarem no nosso canal Vocês vão ver Um vídeo que tá fixado aí Que a gente fala sobre Os outros lugares Fora do Brasil Que a gente quer conhecer Onze Ter um equipamento melhor Pra edição de vídeo Que desde os primórdios A gente tenta Porque como vocês sabem Eu edito pelo meu celular Então quando eu edito pelo celular É... Às vezes o celular trava Às vezes a gente Deixa muitos vídeos armazenados E quando deixa muito vídeo Daí o celular enche Fica travando muito Então Uma das metas É ter um equipamento melhor Que é o que? O notebook O computador, né? Porque no computador Dá pra armazenar Bastante coisa Décima, segunda e última Ter um equipamento melhor Pra gravar os vídeos Pra gravar os vídeos Porque também, né? Com a câmera do celular A gente não consegue Entregar um vídeo Com qualidade boa Pra vocês E se eu mexer pra cá A iluminação já muda Mexer pra lá E essas coisas, né? E foi isso, gente Essas são as nossas metas Pro próximo ano E se não acontecer No próximo ano A gente tenta No próximo ano Porque os dias Estão passando muito rápido E você aí Que anotou Os dois sonhos Que você mais quer Realizar no próximo ano Agora chegou A parte crucial, né? De todo esse vídeo Que é o que? A gente vai fazer Juntos Uma oração Pra que Deus Realize Os nossos sonhos, né? Que a gente vai O que? Consagrar Essas doces coisas Que nós escrevemos aqui Ao Senhor Pra que Tudo que a gente Pedir Seja bem sucedido, né? Amém Que você possa Ir onde você esteja Fechar os seus olhos E orar Juntamente comigo, tá? E se eu atropelar As palavras Ou Ser no instante A oração Não importa também O importante é que Você consagre ao Senhor Esses doze sonhos Tá certo? Fala, galera Eu tô vindo aqui No outro dia Porque sem querer Eu apaguei o vídeo Da minha oração Então eu vou Refazer ela aqui Amém Fecha os olhos Pai amado E Pai querido Neste momento Eu levanto a minha voz Pra te apresentar Esses doze desejos Essas doze metas Que nós queremos Pro próximo ano Pai Que o Senhor Possa ver cada uma delas E realizar Pai Porque nós Consagramos a Ti E a Tua palavra Declara que Quando nós Consagramos algo a Ti O Senhor Faz com que Essas coisas Sejam bem sucedidas Então Que o Senhor Possa ser conosco Em cada sonho Em cada desejo Do nosso coração E que Que venha ser feita Pai A Tua vontade Em nome Do Senhor Jesus Cristo É o que eu te oro E te agradeço Amém Amém